A Assembleia Legislativa já está de recesso. Aconteceu a última sessão e nós já estamos aqui ao lado do presidente da Casa, deputado Eduardo Botelho, para falar para a gente sobre esse primeiro semestre. Avaliação positiva dos trabalhos dos deputados, presidente? Sim, foi positiva. Votamos mais de 500 projetos aqui. Todos os projetos que entraram aqui foram votados. Todos foram discutidos, votados, passados nas comissões. Nós tivemos o projeto do Fundo para a Saúde, que foi um fundo muito importante, que nós fizemos uma emenda nele para parte desse fundo ir para os hospitais filantrópicos, parte dele ir para o Instituto Lai da Visões para fazer as cirurgias oftalmicas. Então foi um grande avanço que a Assembleia Legislativa fez nesse primeiro semestre. Ficou a LDO porque existem algumas discussões pendentes e eu recebi uma reivindicação de 14 deputados que prorrogassem o prazo. Nós prorrogamos o prazo. Então assim, mas isso não vai criar nenhum prejuízo, isso foi consensual aqui. E no segundo semestre, nós fizemos algumas alterações. Estamos concentrando as sessões na quarta-feira. E doravante, durante esse período, vai ser descontado. Cada deputado que não vir numa quarta-feira, ele perde 25% do salário. Então isso já está estipulado. Fizemos uma resolução da presidência, publiquei. E todos os deputados estão cientes. Eu acredito que vão vir no segundo semestre, vai dar cor. Nós vamos discutir todos os projetos que vão vir por aí. A LDO, as contas do governo de 2017 já chegou na Assembleia. O governo vai mandar mais um projeto de reforma tributária. Nós vamos discutir aqui. Enfim, todos os projetos aqui eu acredito que vai ter cor. E nós vamos cumprir o nosso papel e discutir todos e aprovar ou reprovar no momento certo. Presidente, essa concentração dos trabalhos em apenas um dia na semana dá oportunidade ao deputado que é candidato à reeleição de fazer a sua campanha, mas não deixar de lado os trabalhos de aqui na casa. Isso, não deixar de lado os trabalhos na casa e as sessões das comissões que aprovam para o projeto entrar no plenário, ele tem que primeiro passar na comissão. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Trabalho. Então essas comissões vão funcionar na terça-feira. Vai ter as reuniões das comissões. E as sessões plenárias serão na quarta-feira. Expectativa para a campanha em termos de algumas determinações da Justiça, do Ministério Público. O senhor tomou algumas providências nesse sentido? Sim, nós tomamos várias providências, fizemos uma cartilha aqui da Assembleia para todos os gabinetes, todos os funcionários. Fizemos uma resolução também, determinando que algumas coisas se tenham cuidado especial, porque agora é o momento que cada deputado que é candidato, e o parlamento, de modo geral, tem que tomar cuidado com isso. O deputado tem que se ater, que ele pode usar o microfone da Assembleia, pode usar o parlamento, pode usar a tribuna, mas não para fazer campanha, para pedir voto, para enaltecer exageradamente um candidato ou outro. Então nós estamos tomando cuidado em relação a tudo isso, fazendo recomendações para que cada deputado não caia, não seja denunciado por crime eleitoral ou alguma coisa assim. Presidente, só para a gente encerrar, nesse período de recesso, mantém uma comissão de deputados de plantão aqui na casa? Sim, tem uns deputados aqui. Eu vou estar aqui todo dia. Você pode vir aqui, eu vou estar aqui. Nós vamos estar, somos administradores da casa, então nós vamos estar aqui todos os dias dentro da Assembleia. São duas semanas aí que não vai ter sessão, mas vai ter deputado e o deputado Botelho, principalmente, está aqui.